A Revolução A Revolução começa agora Quando o povo fez história Na escola não voltou Marcos dos heróis e heroínas Das batalhas heroínas Do disco que te doem passou Naqueles dois de julho O sol e o mar E os filhos desse chão Aquele ar O sangue do orgulho Este que serviu Avermelhava as terras do Brasil Ei Encontrado igualdade Quero liberdade Expressão É a rua pela vida É a vida do irmão Pachada em ato de rebelião Ei Encontrado igualdade Quero liberdade Expressão É a rua pela vida É a vida do irmão Pachada em ato de rebelião Desfila Desfila o chumbo Na autocracia A demagogia em setembro Arraxar A meu negado Mariga vazia Pra dessa gracia Tem quem pra dançar Ordem é o vento do escaso Que desconheço Ter sustento de canal Ainda é um grande um direito Por aqui o preconceito Tem conceito estrutural Pela nossa soberana Desde o povo no poder São marias e joadas Os nazis que eu quero ter Deixa Deixa de louvor escantar Pela nossa independência Por cultura popular Deixa Deixa de louvor escantar Pela nossa independência Por cultura popular Pela nossa Pela nossa Pela nossa Pela nossa A produção começa agora Bota o povo Que história E a escola Não conta Beleza 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 Quero liberdade A minha negado Mariga vazia Mariga vazia Pra dessa gracia Tem quem pra dançar Ordem é o vento do escaso Pela nossa Pela nossa Pela nossa Qualquer Pela nossa Pela Diz Excluídos, igual a luz que matam seus trafões Além dos caravais, o santo é que me faz Subir, descer, o vento é pronto as lucidões O abro é o ar, o portão dos excluídos Igual a luz que matam seus trafões Além dos caravais, o santo é que me faz Subir, descer, o vento é pronto as lucidões Subir, descer, o vento é pronto as lucidões